Um avião sem marcas de identificação está se aproximando da costa da Indonésia. Não é exatamente um momento de paz e o operador de voo está alarmado. Dois caças voam para o céu, prestes a derrubar o avião não identificado. Está tudo prestes a terminar em um desastre, quando os caças notam um pequeno detalhe. 1º de dezembro de 1941. O capitão de um Boeing 314, Robert Ford e sua equipe, estão se preparando para um dos voos mais longos em um dos maiores aviões do mundo. O Boeing 314 Clipper California é um hidroavião de alta capacidade. Não tem trem de pouso, então só pode pousar na água. Seu comprimento é de 32 metros e sua envergadura é de 46 metros. Isso é mais do que um prédio de seis andares. E a bordo deste avião há um restaurante, áreas de descanso e até um quarto com uma cama. Apesar do seu tamanho, o Clipper California pode ficar no ar por mais de 18 horas. O capitão Ford não suspeita do que vai encontrar no caminho. Ele entra no avião. O voo deles é de São Francisco para Auckland, na Nova Zelândia. A primeira parada é em Los Angeles. Tudo correu bem. A próxima parada é Pearl Harbor. O voo segue dentro dos conformes. 7 de dezembro de 1941. Já se passaram três dias desde que o avião deixou Pearl Harbor. O trecho final da viagem ainda precisa ser feito. O voo para Nova Zelândia. Nesse momento, o capitão Ford recebe uma ordem para levar o avião à base aliada mais próxima. O caminho de volta está fechado, então a aeronave continua voando para Auckland. O Clipper pousa com segurança no aeroporto de Auckland e recebe um pedido que parece impossível. Robert Ford e sua equipe devem pintar por cima de todas as marcas de registro e identificação do avião e devolvê-lo em La Guardia, Nova York. Ou seja, voar ao redor do mundo. Essa é uma rota desconhecida, com um comprimento de 37 mil quilômetros. Em toda a história da aviação naquela época, ninguém havia voado tal distância. A equipe não tinha mapas ou dispositivos de navegação modernos. Eles não conheciam as terras sobre as quais voariam. Não sabiam quem poderiam encontrar no caminho e em quais aeroportos pousariam. Eles mesmos deveriam fazer a manutenção do avião, extrair combustível e traçar a rota. Ao mesmo tempo, eles quase não tinham dinheiro. Imediatamente após receber o pedido, a equipe foi para a biblioteca de Auckland. Eles estudaram todos os atlas e mapas para criar um plano de voo detalhado. Primeiro, precisariam chegar à Austrália. Depois, voar para a África ao longo da costa da Ásia. E então, eles deveriam ir para os Estados Unidos. A tripulação pintou por cima de todas as identificações do avião e se preparou para a decolagem. Felizmente, antes de decolarem, um banqueiro descobriu sobre a situação deles e lhes deu 500 dólares. O avião decolou. A equipe não percebeu que se esqueceu de pintar sobre a bandeira dos Estados Unidos. Em alguns dias, isso salvaria suas vidas. Antes da Austrália, eles voam para Nova Caledônia para evacuar um grupo de pessoas de lá e entregá-las à Austrália. A operação é bem sucedida. Na Austrália, a equipe precisa reabastecer o avião. Eles não encontram transporte especial para os serviços de que o Clipper precisa naquele aeroporto. Então, a própria tripulação transporta 800 datas de gasolina. E aqui está um detalhe importante. O Boeing 314 não usa combustível convencional. Precisa ser preenchido com gasolina de aviação especial de alta octanagem. De manhã cedo, o Clipper decola e vai para a Indonésia. O voo está indo bem. Eles estão se aproximando do aeroporto. Enquanto isso, o capitão da base onde o Clipper deveria pousar percebe um avião não identificado. Ele não sabe quem está voando e de onde. Ninguém o avisou sobre isso. Pode ser um avião inimigo. Dois caças decolam. Eles estão se aproximando do Clipper e não vê nenhuma marca de identificação no avião. Os pilotos estão prestes a atacar. Mas naquele momento, notam a bandeira norte-americana. Se Robert Ford não tivesse se esquecido dela, tudo teria terminado mal para ele e sua tripulação. Os caças permitem o pouso. O Clipper pousa na água. Um barco flutua em direção a ele para encontrar a tripulação do avião. Mas para. Acontece que o avião pousou em um lugar cheio de minas marítimas. Então o barco não se atreve a navegar até lá. O Clipper se aproxima do porto e milagrosamente evita o contato com as minas. Robert Ford e a tripulação do avião são bem atendidos. Eles vão descansar um pouco antes de recomeçar a viagem. Mas então, surge um grande problema. O avião está ficando sem combustível. E na base naval, há apenas combustível de automóveis comum. Ninguém sabe se o motor do avião funciona com isso. Pode queimar ou parar de funcionar completamente. Mas não há escolha. Eles enchem os tanques com combustível comum. O capitão decide decolar usando o resto de combustível de aviação. E durante o voo, eles mudam para tanques com gasolina comum. Quando isso acontece, o motor do avião começa a fazer barulhos e chacoalhar. Mas depois de um tempo, se acalma. O voo continua. Por 19 horas, eles voam com o combustível perigoso. A próxima parada deles é no Sri Lanka. O céu está coberto de nuvens. O piloto não vê a costa e o aeroporto. Então decide descer o avião para um nível abaixo das nuvens. Eles voam a uma altitude de 90 metros acima da superfície do mar e notam uma enorme baleia à frente. O avião voa mais perto. E... não é uma baleia. E sim um navio inimigo. O clipper começa a ganhar altitude para se esconder de volta nas nuvens. Eles estão novamente cercados por um véu branco. Tiros e explosões são ouvidos atrás e abaixo do avião. O clipper está voando sem visibilidade há 60 minutos. Finalmente, as nuvens estão clareando e eles veem o porto do Sri Lanka. A equipe faz uma pequena escala e prossegue com sua jornada. Assim que o avião decola, um dos motores explode. Felizmente, eles não tiveram tempo de voar para longe do porto. Então pousaram o avião com sucesso na água e consertaram o motor. O clipper continua sua missão. Agora, a equipe de Robert Ford voa principalmente por terra. Isso é muito arriscado, já que a aeronave não tem trem de pouso e não pode pousar com segurança em terreno sólido. Finalmente, eles chegam ao Congo. A equipe se diverte muito aqui, ganha força, descansa. E o mais importante, consegue combustível de aviação de alta octanagem. As coisas estão indo muito bem, mas há outro desafio pela frente. Agora, os aviadores terão que fazer o voo mais longo de sua jornada. Sua próxima parada é uma cidade portuária do Brasil. E a distância até ela é de 5.600 quilômetros através do oceano. A distância máxima de voo do Boeing é de 5.900 quilômetros. Qualquer desvio de curso ou um vento contrário forte pode facilmente impedir que a aeronave chegue ao porto. Preocupada, a tripulação reabastece o tanque e carrega combustível adicional no avião. Eles deixam o Congo, decolando ao longo do rio estreito. Nesse momento, o piloto percebe que o rio termina a poucos metros de distância com uma cachoeira. O avião deve ganhar altitude urgentemente, mas não pode. A grande quantidade de combustível adicional dificulta a ascensão do clipper. A cachoeira está se aproximando. Nos últimos segundos, o avião consegue subir até a altura desejada. Mas mesmo depois da cachoeira, o Boeing ainda não fica alto o suficiente. Ele paira logo acima das falésias costeiras rochosas. Uma ligeira inclinação pode levar a um acidente. Felizmente, eles conseguem passar ilesos. O avião sobe para a altura perfeita. Durante o voo do Congo para o Brasil, a tripulação quebrou um novo recorde. São 23 horas e 35 minutos no ar. A tripulação cansada faz o pouso tão esperado na cidade de Natal. No entanto, o descanso não dura muito. Duas horas depois, eles voltam para o ar e vão para a próxima parada. Uma base aérea no Panamá. 6 de janeiro de 1942. 5 horas e 54 minutos. O já lendário Boeing 314 está se aproximando de Laguardia, Nova York. A equipe estava ansiosa para terminar sua jornada. Eles entram em contato com o despacho e... Ele diz que só podem pousar o avião depois das 7 da manhã, já que o terminal aéreo começa a funcionar nesse horário. Por uma hora, Robert Ford e sua tripulação ficam circulando no ar. Provavelmente foi a hora mais longa de suas vidas. Finalmente, a missão está completa. O Boeing 314 se torna o primeiro avião de passageiros a fazer uma viagem quase ao redor do mundo. Esse longo voo durou mais de um mês. Esse avião passou 209 horas ou 8 dias no ar. Durante esse período, cobriu mais de 48.270 quilômetros e fez 18 pousos.